É tão lindo quando as pessoas abrem o coração e tiram todo aquele preconceito, todo o julgamento e simplesmente se dão a chance de aprender algo novo, de quebrar um paradigma de que existe o certo, de que existe o errado. Então, o que eu sempre ensino, não existe certo, não existe errado, não existem pessoas más, não existem pessoas boas. Tudo isso foi criado, na verdade, por conceitos humanos e que nós temos que começar a quebrar. E quando nós realizamos que nós somos somente um, é aí que a gente consegue fazer com que a compaixão tome conta do nosso ser, porque aí a gente vai ter compaixão com tudo o que é e com tudo o que há e nós vamos parar com esse julgamento, com esses preconceitos, com esses paradigmas que nos afastam uns dos outros. O que o esquema 23 faz? Ele faz as pessoas se unirem, todos os pensamentos se unem, todas as pessoas se unem, a gente une, na verdade, o nosso brilho, porque cada um de nós, a gente carrega um brilho dentro de si. Esse é o amor de Deus, né? E quando as pessoas, elas se focam muito em alguma crença que ela aprendeu desde criança, quando ela se foca muito em um hábito que ela aprendeu, e isso faz com que a gente se separe. E é desses hábitos, dessas crenças que começam a nascer os julgamentos, os preconceitos, né? As pessoas geralmente falam, ah, eu não sou racista, mas é sim. Quando a gente começa a falar de religião, né? De crenças, as pessoas são racistas, sim. E é isso que nós temos que quebrar, né? A gente tem que aprender com esse amor de Deus, nós somos todos conectados, nós somos todos um, nós temos essa aliança divina que é a aliança de Deus, e nós temos que aprender a nos unir. Nós temos que unir esse amor, né? O nosso planeta, ele precisa de mais amor, ele precisa de mais pessoas brilhando, e se eu tô brilhando aqui, eu quero brilhar com a outra pessoa que tá ao meu redor, então a gente dá a mão, a gente brilha junto, né? Que se a gente der as... se nós dermos as nossas mãos, tudo vai ficar mais forte, aí a gente vai conseguir ajudar as outras pessoas a brilharem também. Pessoas que tão querendo brilhar, mas não tão conseguindo sair do lugar, né? E é por isso que a gente precisa se unir, e é por isso que precisa acabar esse negócio de separação. Então, o que o esquema 23 faz, e que eu achei lindo? Nossa, gente, vocês não têm ideia das mensagens que eu recebo todos, todos os dias, mensagem de transformação, mensagem de cura, é assim, algumas coisas eu divido aqui com vocês, mas não são todas as coisas que eu repasso pra vocês. E eu recebo todos os dias essas mensagens de cura, né? Eu tô vendo, eu acompanhei esses 23 dias, a cura das pessoas é incrível. Quando a pessoa abre o coração dela, quando ela abre a consciência, quando ela reconhece quem ela é, ela recebe a cura. Então, a única coisa que eu venho aqui ensinar é a união, que não existe separação. A separação foi criada aqui pelos homens, né? Por causa das crenças, por causa dos hábitos, cada um fica com a sua panelinha, né? E isso vai criando desavença, é por isso que nós temos guerras, é por isso que o mundo tá do jeito que tá, por causa dessa desunião. Então, a cura do mundo tá na compaixão. A hora que as pessoas aprenderem a ter mais compaixão uns pelos outros, não só por pessoas, mas compaixão pelos animais, compaixão pela natureza, compaixão pelo planeta Terra, a hora que as pessoas aprenderem o que é compaixão de verdade, é aí que o planeta vai mudar, e eu sei que nós podemos fazer isso. Eu sei que é possível, porque eu, eu só vejo solução, né? Enquanto as pessoas estão vendo problemas, eu estou vendo solução. E eu sei que essa solução que eu estou vendo, eu consigo repassar para as pessoas. E é isso, esse é o meu trabalho. É por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tenho esse grupo, é por isso que eu tenho o meu curso, é porque eu quero que as pessoas no mundo inteiro, né, aprendam a ter essa compaixão, aprendam a se unir e parem com essa separação, né? Então, quando eu falo de religião, não estou falando para ninguém deixar nenhuma religião, nenhum caminho, nada de que elas acreditam, não é nada disso, mas a união faz a força, e nós temos que aprender a nos unir. Não importa o que você acredita, não importa como você chama Deus, o que importa é o que você tem dentro do seu coração. Não importa o que você tem dentro do seu coração.